Bom dia, gente! Mais um programa com vocês. Programa Bom Dia com Dicas, hoje com os artistas. E o nosso artista é o cantor Anderson Freitas, que vai falar um pouquinho da sua vida, do que ele faz no dia a dia dele e do mundo artístico dele, que é bem amplo, vocês vão ver. E essa entrevista, gente, é aqui na Casa das Onze Janelas, na Casa do Saulo, restaurante, gente. Então, aqui que a gente escolheu esse nosso ponto turístico para bater esse papo aqui com o Anderson Freitas, que vai dar essa entrevista aí para a gente. Vocês vão ver o que é entrevista engraçada agora. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí, diga aí, fala aí um pouco de você para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente esse convite. Agradecer o convite por um espaço que tu estás dando, que é um espaço novo para a cultura paraense. Ultimamente, nós estamos passando por uma crise tão grande, por conta da pandemia, né? E acaba que as pessoas, elas veem mais a problemática e esquecem da cultura, né? Esquecem que a gente, mesmo com todo esse problema, a gente ainda pode sorrir com uma boa música, com um lugar maravilhoso, como a Casa do Saulo das Onze Janelas. E é isso. Durante a nossa entrevista, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, do meu trabalho, os lugares que eu toco, para que você seja o meu próximo convidado a participar junto comigo do meu show. É isso, gente. Na verdade, eu conheço o Anderson há muito tempo. Já trabalhei com o Anderson na banda Badalação, naquela minha época lá de dançarino em bandas. Então, por isso que o Anderson é o nosso convidado de hoje, porque ele tem o que falar, ele é um artista de história e essa voz aí maravilhosa que eu gosto tanto, de tanto tempo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Anderson, então hoje, o que que tu andas fazendo aí com a música? Mas eu sei que lá durante esses 20 anos, que eu sei que tu tens aí de carreira, tu passaste por várias bandas, né? Sim, sim. Então, no começo da minha banda, no começo da minha carreira, foi difícil como qualquer outra pessoa no mundo artístico, né? Nós temos uma falta de patrocínio, uma falta de reconhecimento aqui no Estado ainda, infelizmente. Sem muito bem como é isso. Então, no começo de qualquer carreira aqui em Belém, nós temos esse problema. Então, eu tive que me adaptar, eu tive que me reformular, eu tive que me adequar ao mercado. Então, eu comecei com banda, comecei no tempo com a banda Intimidade, uma banda de pagode, depois eu fui para a banda Enigma, até chegar à banda Bandalação, onde eu te conheci. Logo depois, eu fui para a banda Orlando Pereira, que essa sim eu posso falar com um pouquinho mais de ênfase, porque foi onde eu passei 12 anos da minha vida. Então, o Orlando Pereira, que tem como empresário o Paulo Pereira, me ensinou muita coisa. Durante a minha carreira, eu aprendi muita coisa com o Paulo Pereira, como eu devia agir, como eu devia fechar show, meu comportamento em cima do palco, a minha postura como profissional. Porque o que acontece, Sander, é que hoje tem muitos profissionais no ramo da música, que infelizmente ainda não se profissionalizaram, que pensam que é chegar, tocar, cantar, ganhar o dinheiro e ir embora. Então, não gostam de fazer investimentos e acaba que isso afeta no nosso mundo. O mundo musical, ele é uma profissão como outra qualquer, que ele exige que você tenha investimento, tenha informação, seja atualizado, saiba mexer em rede social. Então, isso é muito importante. Hoje, principalmente, a rede social está aí, né? É. E foi através da rede social, inclusive, que eu te reencontrei. Depois de anos. Verdade. Então, para você ver a... O poder, né? O poder da rede social. Então, é muito bacana. Então, nós temos uma comodidade. Muita gente usa a rede social de uma forma negativa. Se vocês souberem a... Terem noção da forma positiva que a gente pode usar, usufruir da tecnologia, da internet, a gente pode se conectar com pessoas do outro mundo, que podem conhecer a tua música aqui em Belém do Pará. Entendeu? Aí, é verdade. O próprio programa, né? Bom Dia com Dicas, aí é para a internet, né? Para quem quer ver coisa boa, ter dicas, saber muita coisa. E falar de coisa boa, lá naquela época, né? Teve auge aí de muitas músicas, né? Qual foi a música que tu mais gostou, assim, de repente, de cantar naquela época com as bandas que tu passaste? Ah, tiveram várias. Agora, se eu te falar que eu lembro de tocá-las, por exemplo, eu cantei na Quero Mais, que no auge, eu cantei muito aquela música, Dom. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que muito sofre para ter você. A música do meu amigo Milton Belo, que estourou, inclusive, em rede nacional, né? Então, aquela época era uma época muito boa. Era aquela época que nós poderíamos usufruir de vários lugares para tocar. Tinha pororoca, tinha quarupi, tinha vários lugares. Hoje, tu vê que está uma coisa muito mais restrita, né? Está muito mais restrito para te fazer show. Principalmente com essa pandemia agora. E hoje, tocando sozinho, voz, violão, enfim, com alguns equipamentos que talvez tu use, tu sente essa diferença, tu acha melhor, pior? Como é que está? Como é tocar sozinho hoje? Olha, sinceramente, sabe, Sandra, eu acho que vai ser difícil me readaptar a cantar com banda. Porque se você for parar para pensar, eu tenho agora um problema agora. Eu vou me preocupar só com uma pessoa. Eu. Entendeu? Eu, como responsável de banda, eu vou ter que me preocupar com a logística de fazer um show. Eu vou ter que me preocupar com os meus profissionais que vão estar em cima do palco. Eu vou ter que me preocupar em receber o meu cachê. E eu cantando sozinho, não, eu não tenho esse problema. Eu vou estar fazendo aquilo que eu gosto, cantando sozinho, cantando as músicas que eu gosto de cantar, né? E, claro... Mas tem a galera que pede também, né? Ah, tem, com certeza. Sempre vai ter. E, assim, eu fico muito feliz das pessoas pedirem as músicas que eu canto, né? Porque eu sou intérprete. Eu, normalmente, não canto música minha. Para falar a verdade, eu nem tenho muitas músicas. Eu sou o mais intérprete mesmo, entendeu? E nem contrata dançarino mais, Sandra. Eu não canto mais com dançarino, né? Agora, se tu quiser trabalhar na parte da produção... Mas eu só sei dançar. E agora, Jeová? Deus o livre. Eu vou te contratar para afinar no violão. Eu vou te dar R$3,50. Tá bom. E, Anderson, me fala aqui uma coisa. Hoje, assim, nos bares... Quais são os bares que tu está tocando? Pode falar aí o nome dos bares. Não tem problema que o programa Bom Dia com Dicas faz propaganda sem cobrar nada. A gente fala mesmo. Toma. Não, vamos lá. Eu faço questão de falar sobre os lugares que eu toco. Porque todos eles são meus parceiros. Então, a maioria... Eu canto mais de um ano. Eu sou fixo da casa. Então, eu posso me programar com a questão da minha renda mensal. Eu posso me programar com a questão da divulgação em rede social. Então, posso me programar divulgando a minha agenda fixa de toda semana. Então, eu faço questão de falar sobre o Ponte da Gelada, que eu toco na segunda e no sábado. Eu toco na terça-feira no DEC. Na quarta-feira e na sexta-feira, eu estou tocando no Cabaré, que é, inclusive, do nosso amigo dono da Cheiro Verde, o Sandro. Na quinta-feira, eu toco aqui na casa do Saulo das Onze Janelas. Que é onde nós estamos. Onde nós estamos. Aqui, já quero até agradecer, né? Já ia falar isso, tu roubou. Ladão de inscríbete, meu amigo. Eu já quero agradecer o espaço aqui do Saulo das Onze Janelas. Muito obrigado. Pois é, muito bacana. Esse lugar aqui, eu gosto muito de tocar, porque tu tens tudo aqui, né? Aqui, tu tens um lugar onde tu tens um cenário, que é a cara de Belém. Isso, é verdade. Tu tens uma culinária que é desejada no mundo todo, que é uma culinária totalmente regional, né? E tem a questão da musicalidade. Aqui, a gente respira a música. Neste lugar, a gente respira a música, vendo esse rio aqui na frente. Tem muito turista aqui, então eles fazem questão de estar próximo da gente, escutando a nossa música. Então, isso é muito bacana. E qual seria uma música, assim, que poderia... Não posso esquecer de... Calma! Eu já ia esquecer do Dedão, ele ia me matar. Eu toco o Dedão, dia de domingo, lá no Dedão. Então, Ponte da Gelada, Cabaré, aqui no... Onze Janelas, aqui no Saulo. Tô tocando também no deck e no Dedão. Ah, e também no... É muito lugar, cara. É igual, olha só, pra vocês verem, né? E no Porto Bi, pô, que eu sou contratado há pouco tempo, mas já tô há três semanas lá no Porto Bi. Essa é uma diferença, sabe, Sander? Eu tô fazendo hoje dez shows na semana. Poxa, legal! Já dá pra casar, né? Com certeza, absoluta. Inclusive, o meu Tinder, ele tá ativo. É que eu vou lá, eu não como, então vou lá. O meu Tinder tá ativo. É só você procurar lá, acima de 40 anos. Tá furado. Então, eu posso... Eu quero agradecer, realmente, as pessoas que fizeram parceria junto comigo. Daqui a pouco eu quero falar dos meus patrocinadores, que até comida eu como de graça, meu amigo. Ó, tá vendo? Sim, aí voltando à minha pergunta. Qual seria a música que tu dava, podia tocar aí pra gente? Bem rapidinho, pode ser? Pode. Que tu, assim, canta em todos esses bares, que tu vê que o público aceita de boa, gosta, pede... Tá, eu vou cantar aí, tu canta junto comigo. Vamos lá, tu dança. Tá, eu danço. Meu pai toca a tua mãe dançar. Mas eu vou fazer aqui, né? Vamos lá. Quero te encontrar numa noite de luar No bar do parque, farol velho marudar Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no zoom do teu olhar O reflopo é Nossa, pecado de Adão, né? Com certeza. Meu amigo Ela Iglesias, que abraço. Ela Iglesias, verdade. Bem, gente, o Anderson, ele também é das redes sociais. Tanto é que a gente se encontrou por ali, pelas redes sociais, no Instagram. Então, Anderson, fala aí, por que essa fissura pelas redes sociais, assim, tudo tu posta? É, é verdade, cara. Às vezes eu até me arrependo das postagens, viu? Olha só, gente. Primeiro, me segue no Instagram. Coloca aí, sou Anderson Freitas. Eu mudei porque era Barbixas. Pois é, eu encontrei ele como Barbixas. Ele vai falar por que Barbixas. Então, pois é. Quando eu voltei, eu passei cinco anos em Maceió. Eu estava em Maceió, fiquei morando lá durante cinco anos. E quando eu voltei para cá, eu encontrei um parceiro, que hoje é meu compadre, né? O Adriano Judá. E nós estávamos tocando juntos, já tinha algum tempo, um ou dois meses. A gente estava tocando tudo que era lugar. Mas eu falei, cara, vamos fazer uma dupla, né? Aí ele falou, bora. Para eu poder mexer na rede social do jeito organizado. Aí eu falei, pô, tu tem barba, mano. Eu também, bora colocar Barbixas, né? Ainda funciona, porque ainda tem a questão da ambiguidade aí, né? É verdade. Então, vamos fazer o Barbixas. Cara, vingou. Só que era muito difícil de eu falar assim, gente, segue o meu Instagram, olha, Barbixas oficial, Barbixas com X. Mas ainda tem o Barbixas. Não, eu mudei para o sou Anderson Freitas. Mudei para o sou Anderson Freitas. Aí, só que a galera ficou. Aí eu falei assim, olha, lá vem o Barbixas, vai cantar hoje. Então, ficou o Barbixas. O marketing funcionou. Mas para ser mais ativo, eu coloquei o sou Anderson Freitas, que era mais fácil de encontrar quando eu estava fazendo show. Gente, segue o meu Instagram, sou o Anderson Freitas. Aí ficou mais fácil. Da onde vem? Eu queria até falar com o pessoal direcionado aqui, ó. Você, músico, que ainda não, ainda não teve, ainda não captou a mensagem, né? Que hoje a rede social é muito importante. Hoje nós passamos as fronteiras do barzinho-casa, casa-barzinho, casa de show, casa. Não é mais assim. Agora você tem que ter a questão de um engajamento na mídia. É isso que o Sander faz no canal dele. É isso que eu faço. Então, você que é músico, não se reclama. Não se reclama da falta de oportunidade ou de trabalho. Às vezes a gente tem que se readaptar. Eu demorei a entender isso. Eu estou dando essa dica para os meus amigos. Porque, Sander, é importantíssimo a gente frisar que a gente passa por uma problemática. Isso, isso. A pandemia, ela está aí, né? Então, a vacina, se Deus quiser, ela vai sair o mais rápido possível. Se Deus quiser, estaremos dançando, cantando. Com certeza. Mas a problemática, ela existe. Então, começou com as lives. Então, você que fez live, não fica só na live, não. Começa a fazer teu investimento no teu figurino, na questão do teu marketing pessoal, que é importantíssimo. Para de postar qualquer tipo de foto. Apesar de eu postar porque eu também tenho uma pegada mais de comédia. Então, eu faço de propósito. É o meu público-alvo. Mas você, aí, músico, que está me ouvindo, que está me vendo, tenta fazer isso. Tenta dar aquele foco na rede social. Eu sou formado em marketing, né? E aí, eu trabalho muito com marketing digital. Trabalhei lá em Maceió, na área do marketing, numa escola de inglês. Que eu posso até falar, beijão Minds, escola de inglês. Que tem... Olha, está vendo mais uma propaganda que eu não tinha perdido. Aqui em Belém. É que é patrocínio, meu amigo. Eu falo de tudo. Inclusive, esse sapato foi dado aí, mentira. Foi dado, não. Comprei. Ficou 50 reais. É, está vendo? Tem coisas que tem que comprar, né? Mas é isso, gente. Tenta fechar patrocínio, parcerias. Isso, é verdade. Tenta focar no digital realmente, porque funciona. É verdade. Quando a gente lembra que lá naqueles 15 anos atrás, que a gente viveu aí, esses 20 anos atrás, a gente não tinha essa chance. Não tinha, não. Eu lembro que para as bandas aparecerem, ou um cantor como você hoje, de barzinho, tinha que ir para a televisão. Tinha que ir lá, pedir, aparecer, para poder ser divulgado. E agora, com esse mundo ainda, a internet, quem não aproveitar realmente... Com certeza. Talvez, se eu, eu digo que, se eu quisesse fazer isso aqui que eu estou fazendo há 15, 20 anos atrás, talvez eu não iria conseguir fazer. Porque ser jornalista também é difícil. Não, com certeza. Sander, não querendo puxar saco, de forma alguma, mas eu acho importantíssimo esse espaço que está dando. Eu fiz questão... Obrigado, obrigado. Eu fiz questão também de me autoconvidar para essa entrevista, porque eu vi o quanto era importante. É importante a gente ter esse engajamento. Isso, é verdade. Eu acho que a gente pode se ajudar. Não só o meu público começar a te seguir, o teu começar a me seguir. Eu acho que esse engajamento, essa troca do mundo virtual, ela é importantíssima. Até porque tu me achou pelo programa, não foi? Com certeza. Assistiu, aí viu que era eu, procurou a pessoa e ali a gente se encontrou, voltou a ser a mãe, né? Com certeza. E outra coisa, o network sempre foi importante, agora eu conheci aqui o teu câmera, conheci a tua produtora. É verdade. E aí a gente já fica, já vai servir para eu fazer a minha foto, quem sabe. Isso. Então o network, ele funciona todos os dias, né? Isso, é verdade, é verdade. Enquanto tem pessoas que se sentem ameaçadas porque estamos fazendo isso, na verdade, deveriam abraçar. Com certeza, é uma causa bem nobre por conta de tudo que nós estamos vivendo, né? É verdade, sem dúvida. Quero te agradecer muito, eu senti vontade de te beijar. Mas passou. Ah, tá. Passou rápido. A Ega passou muito rápido, realmente. E Anderson, e o que a gente podia cantar também um pouquinho agora? Uma que tu gosta, pronto. Não, uma pra ti, olha, eu não tenho os olhos, eu vou cantar a aula, não tenho os olhos. Sério, ele vai me conquistar, gente, aqui. Eu duvido. Meu amigo veio uma garrafa de vóldeca aí, que hoje tem. A Ega precisa beber, é? Não. Canta, bora lá. Não precisa mudar, vou me adaptar do teu jeito. Seus costumes, seus defeitos, seu ciúme e suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o teu jogo. Deixa tudo do teu gosto. Sem guardar nenhuma mágoa, você cobra a nadar. Sei, sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita na cama pequena. Te faço poema e te cubro de amor. Então, você adormece meu coração. E não tá arrepiado, né, Sô? A gente sempre se esquece de tudo que passou. Poxa, poxa, era como se tivesse mais público, né? Mas eu bato palma, porque é demais. Bem, gente, estamos de volta e realmente de volta. Sabe por quê? Porque depois daquele toro, como a gente diz aqui na nossa cidade, atrapalhou um pouquinho a nossa gravação e a gente também teve que trocar de roupa. Mas eu volto aqui com o cantor Anderson, pra ele me falar aí desse momento aí complicado da pandemia. Anderson, realmente é isso? Vocês, músicos, artistas da noite, são os primeiros a parar e os últimos a voltar. O que você pode falar pra gente? Ah, com certeza, né? Tem muita gente que vislumbra a nossa profissão. Mas a verdade é que o glamour fica do lado de fora dessa situação, principalmente no estado do Pará, né? O glamour mesmo. Porque assim, explicando a todos vocês, a questão da pandemia, ela sempre tá ligada à questão de não poder aglomerar. E nós somos considerados um... Os que aglomeram. É, uma ferramenta de aglomeração. Então é muito complicado. Então a gente, sempre quando para, primeiro, independente se for lockdown ou bandeira vermelha, para logo o barzinho, né? E aqui no Pará, por ser uma cidade muito turística, a nossa renda, a nossa... a questão do dinheiro, do giro do dinheiro na cidade, a maioria das vezes é na noite. Agora imagina parar toda a questão da noitada de Belém. Sim, sim. Entendeu? Então, eu não falo nem só pelos músicos, sabe, Sandro? É uma... o impacto social, ele é muito grande. Né? Então quando você fecha um barzinho, não é só os músicos que tá prejudicando. Tá prejudicando as cozinheiras, tá prejudicando os garçons... Tá prejudicando... até as flaneirinhas na rua. Então realmente tá muito complicado, muito complicado. Independente de qualquer coisa de assistencialismo que nós temos, não é o suficiente pela... Acaba que a gente tem uma... Como é que eu posso falar? Pra ser bem sincero com vocês. A gente consegue ter um padrão de vida, a gente consegue... Um padrão de vida a gente não consegue manter com esses assistencialismos. Entendeu? Então, por exemplo, se eu toco todos os dias, como eu já falei, o músico, ele ganha bem. Entendeu? O músico ganha bem na cidade. Só que ele tem que tá trabalhando. Então quando a gente trabalha, trabalha todos os dias, a nossa renda vai lá pra cima. Então a minha filha estuda numa escola top. E quando a Capco fecha tudo, o assistencialismo ali não é o suficiente pra manter todas as despesas, entendeu? Sim, sim. E aí como eu... Tem muita gente que me conhece na cidade. Por trabalhar com a Uniaspa. Sou um dos diretores da Uniaspa. Então a Uniaspa, ela foi uma associação que ela surgiu nesse tempo de pandemia pra que a gente pudesse ter alguma representatividade no Estado. É, união de músicos... Isso, isso, de artistas. De artistas. Então o que acontece? Outrora, nós não tínhamos uma representatividade, nenhuma. Então a Ordem dos Músicos, o Sindicato dos Músicos, nunca, eu nunca, pra te ter uma ideia, eu nem sabia que nós tínhamos um sindicato. Então com a pandemia, nós precisávamos realmente ter essa representatividade. Então foi quando amigos através do WhatsApp, de um grupo de WhatsApp aí, vamos correr atrás, vamos ver o que a gente consegue pelos músicos, vamos ver o que a gente consegue através do Estado, do município, ajudar os músicos. Então foi quando surgiram os festivais, minha banda na cultura. Então a Uniaspa, ela é um sindicato onde eu sou um dos diretores, faço parte da tesouraria, que tá correndo atrás, né, pra que a gente possa ter voz. É complicado demais, é complicado. Pra justamente dar assistência aos músicos, artistas em geral, é isso? Com certeza, com certeza. Eu vou deixar, eu sei que esse programa é bem visto, graças a Deus, tá aumentando muito, né, a audiência e a visibilidade, graças a Deus. Então, falar a todos vocês, gente, o músico, a pessoa da noite, ela não quer assistencialismo, ela quer ter o direito de trabalhar. Então se você, você tá me vendo agora, se você for sair pra nos prestigiar, se você for sair pra jantar com a sua família, pra tomar uma cerveja, vamos sair com responsabilidade. Afinal, a gente não quer que mais uma vez a noite pare, porque é muito ruim. É muito ruim pra saúde mental, é muito ruim pra tudo, não tem uma vantagem, nenhuma. Só você ficar na sua casa, aproveitando a sua família, mas acaba que não é o suficiente. Nós temos que ter essa interação com outras pessoas. Então, é bacana quando você fica na sua casa, porque você tem a opção de ficar. É diferente de você ficar na sua casa, porque você é obrigado a ficar. Então vamos sair com responsabilidade, vamos curtir. A noite de Belém é muito linda, então vamos sair com responsabilidade pra que ela não pare. E nesse momento, Anderson, as lives estão em alta, né? Como é que estão as tuas lives aí? Pois é, eu tô dando... Eu adoro, eu adoro... Sabe por que eu tô gostando da questão de poder dar entrevista pra ti? Porque eu consigo ser realista e verdadeiro, entendeu? Você importa? Não adianta. As lives, a maioria das vezes, ela não dá rentabilidade pro músico em ajuda pessoal. Por exemplo, ah, você tá assistindo a minha live e você vai no Pix e deposita. É difícil a pessoa física que tá em casa assistindo a tua live e tá depositando dinheiro pra ti. O que eu indico... A não ser aquela pessoa mesmo que tem a intenção de ajudar sabendo do que tá acontecendo. Às vezes o teu amigo que tá te prestigiando, às vezes ele ajuda nem pela live, porque ele sabe que tá passando por uma situação difícil, entendeu? Então eu até vou dar uma dica pros músicos que tão me vendo. Recorram pra patrocínio. Ah, o Sander tem uma loja de roupa. Sander, eu vou fazer a minha live. Tu quer patrocinar? Durante a semana todinha eu vou divulgar a tua loja e no dia da live vou divulgar a tua loja também. Essa quantia. É muito melhor do que realmente tu ficar dependendo dos outros na sua casa. Não adianta. Colocando o numerozinho lá, achando que estão colocando. Acaba que tem muita gente até que fala assim, ó, eu já colaborei, como tu vai ver lá no teu papo furado. Olha só, mas que mentirosos. E ainda tem aqueles velhinhos que entram na minha live, aí vem que tá cheio de mulher e fala assim, ei, eu vou te ajudar. Aí quer aparecer, tu já sabe. Mentira, meu nome. Papo furado, quer aparecer. Mas dá pra convidar pra ajudar quando tiver, Anderson? Ah, com certeza, pô. Olha, gente... É importantíssimo que você possa ter consciência e começar a exercitar a questão de ajudar o próximo, né? Tem muita gente que fala que é religioso, tem muita gente que vive na igreja. Cara, a melhor forma de mostrar que você é uma pessoa religiosa na palavra mesmo, religião... No seu dia a dia com as pessoas... É, é você ajudar quem tá precisando. Então se você souber, não precisa ser músico, não. Se você souber uma pessoa que esteja precisando da sua ajuda, ajude. Se você pode, ajuda. A pandemia, ela serviu pra muita coisa, inclusive pra isso. Pra que você possa mostrar que você tá aprendendo direitinho o papel de ser uma pessoa... Melhor. Melhor. Bom, bondosa. Exercite isso. É muito bacana, muito importante. E, Anderson, além do... Porque, gente, nós estamos gravando aqui, eu já aproveito pra agradecer aqui a Casa do Saulo, aqui na Casa das Onze Janelas. Além da Casa do Saulo, onde é que a galera, um tempinho aí a mais, vai poder ir lá com o Anderson. Ouviu, Anderson? Tá uma coisa, tá uma coisa muito no ar. Ainda não tá muito certo. É, porque se tu for parar pra pensar, tem casas tradicionais que estão fechando as portas. Entendeu? Então eu prefiro dizer que eu estou cantando aqui nos dias de domingo, na hora do almoço. É o dia fixo que eu tenho aqui, é o dia de domingo. Tá bom? Você já está convidado. É uma casa como aqui o Sander viu. É uma casa maravilhosa. Ela por si só já é linda. Então venha pra cá, faça a foto, vai aproveitar, vai comer comida maravilhosa. É degustar realmente a comida paraense. Vai ver o mar. É, vai ver. Com certeza, bicha vista aqui é indescritível. Vista pro mar. Então, venha, venha, venha conferir. E vamos torcer. Assim que as coisas começarem a normalizar, a agenda com certeza vai estar disponível. O meu Instagram, souandersonfreitas. Souandersonfreitas. Eu estou com quase 17 mil seguidores. Chupa o Anderson Lunes. Não, por favor, por favor, por favor, por favor. Mande pra mim, pelo menos uns dois aí. Chupa o Anderson Lunes. Não, mas é muito bom. Eu estou lá. O Bom Dia com Dicas também segue. E tem muita coisa legal lá. Bem, Anderson, eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Desculpa ter feito eu estou mudando de roupa aí. Não, e essa roupa ficou mais gorda. Tivemos que trocar para voltar a gravar, gente. Mas é isso aí. As coisas acontecem, os imprevistos acontecem, a chuva cai, né? Com certeza. Então o Anderson já falou aqui as redes sociais dele. Venham aqui para a Casa do Saulo, na Casa das Onze Janelas, que ele está aqui todo domingo. E não se esqueçam de nos seguir também, o Bom Dia com Dicas, gente. No Instagram, arroba Bom Dia com Dicas. Lá no YouTube, por favor, se inscrevam para assistir todos os nossos programas. Fica lá gravadinho. É toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, já está postado lá. Então, é isso aí. Um grande obrigado e um grande beijo a todos. Eu quero também agradecer. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela visita. A gente está aqui no perfil do Bom Dia com Dicas. Para prestigiar essa... Eu espero que vocês tenham se divertido e me diverti muito. Conheço o Sandro há muito tempo e juntou tudo. a Matar a Saudade, um bate-papo bem bacana e foi tudo bacana. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Vamos orar para que tudo isso passe o mais rápido possível. Vai passar. Vai passar. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.